Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gil Leang e se você clicou aqui nesse vídeo hoje e deseja informações sobre a plataforma Robô da Loto, se você viu algum anúncio, alguma propaganda, alguma pessoa dizendo que está utilizando ele, que consegue fazer muitos pontos aí com essa plataforma e você quer saber se isso realmente é verdade, se você pode estar confiando mesmo nisso, que você vai também conseguir acertar bastante pontos aí na Loto, eu peço que você me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou estar te passando todas as informações sobre esse robô e eu também quero dar uma dica que serve como alerta para vocês aprenderem a comprarem coisas aqui na internet, para vocês não estarem caindo em golpes, perdendo seu dinheiro, tendo seus DABs roubados, cartão clonado, porque hoje a internet também é muito usada para o mal, então se você quer saber aí tudo sobre o robô, me acompanhe aí, todas as informações são muito importantes, tá? Bom pessoal, o robô da Loto, né, ele é uma plataforma aí que vai te fazer acertar pontos na Loto Fácil, né, então se você é um apostador, né, se você tem o costume de estar jogando sempre aí na loteria, mas às vezes não tem bons resultados, ou se você quer começar agora, mas já quer começar de uma forma estratégica, então essa plataforma, ela é indicada para você, tá? Como que funciona? Após você fazer, né, o pagamento dessa plataforma, você vai receber o seu acesso no seu e-mail, pode também ser utilizado pelo celular, se você não tiver computador, tá? E ela vai te dar sequências de jogos que você consegue acertar as dezenas, né, através dessas indicações que ele te dá. Então lá dentro da plataforma, ela possui várias etapas, né, você pode estar jogando menos jogos ou fazer os 14 jogos também para acertar esses 14 pontos em pelo menos um bilhetinho, né, em uma jogada só. Mas também se você não quiser começar com tudo isso, você tem as outras opções de você fazer menos jogos e ter mais probabilidade de acertar. Então como que funciona? O criador aí da Robô da Loto, ele percebeu, ele começou a estudar, né, os jogos que saíam e ele percebeu que existia uma sequência, existia um padrão de jogos que acontecia. Então ele conseguiu descobrir esse gap aí, né, e ele começou a programar tudo, as jogadas, e ele conseguiu descobrir qual que era essa sequência que iria sair. Então através dessa descoberta dele, né, desse gap que ele descobriu na Loto Fácil, ele desenvolveu aí esse programinha para estar ajudando também outras pessoas a conseguirem pontos, a conseguirem acertar na Loto. Então como que funciona? Você vai entrar lá na plataforma após você ter o seu acesso, você vai escolher ali qual é o perfil que mais se enquadra para você, e ele te dá as sugestões de jogos. Você pode estar escolhendo também algumas dezenas que você queira, tá? E ele vai te dar a opção de jogos para você ter mais probabilidade de acertar ali naquela jogada. E ele também tem a opção de te mostrar quais você não deve jogar, que são, vamos dizer, os mais azarados, né, os números que realmente não tem probabilidade nenhuma de sair. Então você acaba tendo mais chances ainda de ganhar. Agora, se você se considera aí com muito azar no jogo, que você nunca acerta nada, ele também tem a opção de jogar totalmente todos os jogos para você. Então ele vai te indicar, você vai apertar só um botãozinho lá para ele fazer todas as jogadas. Você não escolhe nada, você não palpita em nada, e ele vai te dar aí 14 jogos, né, no caso se você for fazer os 14, e em pelo menos um deles você vai acertar os 14 pontos. Então realmente algo comprovado, tá? Esse robô, muitas milhares de pessoas estão utilizando ele, virando realmente ali jogadores, né, profissionais. Então investindo e conseguindo aí dobrar, né, o valor que eles investiram e assim vai fazendo conforme vai passando o tempo e conseguindo realmente aí lucrar bastante através da Loto Fácil, tá? Então pessoal, realmente vale muito a pena se você realmente quer entrar nesse meio aí de jogos, né. Realmente é comprovado que esse robô funciona e se caso, se caso, que provavelmente não vai ser, mas se você achar que não funcionou para você, que é uma mentira, você pode estar solicitando o reembolso desse valor, tá? De tão bom que essa plataforma, você pode estar solicitando. Então se você quer realmente jogar estrategicamente, quer aprender ali como que funciona, como que você faz para ganhar, é muito indicado o robô da Loto, tá? Realmente vale muito a pena, tá bom? E agora, pessoal, atenção, muita atenção para esse alerta, para vocês não estarem caindo em golpes. Estão falsificando o robô da Loto, vendendo ele através de sites falsos, plataformas falsas, usando sites que é igualzinho ao original para estar pegando dados das pessoas, roubando dados, clonando o cartão, caindo no golpe do boleto, que você paga o boleto, acha que está indo para você comprar a plataforma, só que, na verdade, esse dinheiro vai para esses esterionatários, né, hackers, e você não recebe nada, não tem como recuperar. Então o que eu indico para vocês é que vocês comprem direto do site oficial do produtor, tá? Da pessoa ali que montou o robozinho, ok? Então, para ajudar vocês, para vocês não estarem caindo em golpes também, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, ok? O link do site oficial da plataforma, para vocês comprarem com segurança, terem acesso realmente à plataforma verdadeira e conseguirem fazer os pontos da Loto Fácil, tá bom? Então esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se você ainda tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o robô, pode estar deixando aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo todas as perguntas de vocês. E se você também utiliza o robô da Loto, se você tem resultados ou não, fala aqui para a gente nos comentários como está sendo a sua experiência, se você gostou, se você não gostou, se você já conseguiu fazer muitos jogos, porque o seu comentário pode estar ajudando muito a outra pessoa a decidir se compra também ou não.